Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, ou como nós, de cada dia, o meu Deus, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis da limitação, mas recalhe o que o mal, assim seja. Uma ave-maria para Nossa Mãe Santíssima. Amém, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso bem de Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, Mãezinha do céu, eu não sei que estar, só de miser, eu quero te amar, Mas como é seu rato, como é seu terra, Mãe de Deus, eu quero te ver lá no céu, Mãe de Deus, eu quero te ver lá no céu. Viva as crianças! Viva as crianças! Agora dá para lá e dá doce.